Invisibilidade, exclusão, vulnerabilidade socioeconômica. Todos os anos, no mundo inteiro, aliciadores se aproveitam dessas fragilidades para traficar pessoas. Se alguém oferecer viagens e trabalho em outra cidade ou até outro país e disser que você pode pagar quando chegar lá, se alguém oferecer casa e acolhida e depois obrigar você a trabalhar para pagar por isso, se alguém ficar com o dinheiro que você ganhou com o seu trabalho... Desconfie. Desconfie. Combater esse tipo de tráfico não é simples e exige a participação da sociedade como um todo. Empoderar as pessoas por meio do trabalho digno é uma das formas mais efetivas de rompimento do ciclo de vulnerabilidade e enfrentamento ao tráfico de pessoas, que é um mercado que movimenta 2 milhões e 400 mil pessoas e 32 milhões de dólares ao ano. Para denunciar, diz que 100, 180, baixe o aplicativo MPT Pardal ou acesse o site do Ministério Público do Trabalho. Vamos juntos nessa luta. Vamos juntos nessa luta.